fala galera beleza onde nós estamos aqui ó cidade de itamogi próximo a santo antônio da alegria falaram pra mim que é uma cachoeira aqui e eu não perco tempo né passando aqui para mostrar pra vocês é a primeira vez que eu venho aqui vamos ver o barulho tá tá bom o barulho da água galera do céu e que lugar maravilhoso olha isso e olha aqui pessoal Cachoeira da usina Itamogi olha aqui ó lugar lindo Cidade de Itamogi E aí 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 Pá Olha isso aqui galera ó O que nós passa pra poder está filmando pra vocês ó Segura a mão aí Olha aí pessoal Nossa rapaz, que lugar lindo isso aqui, olha isso aqui Obrigado por assistir